Oi, Jardimão! Tudo bem com você? Hoje a Pramaria está aqui com uma brincadeira muito legal para você brincar em casa com a família. É uma brincadeira de massinha. Quem que gosta de brincar de massinha? Quando a gente está aqui na escola, a gente brinca bastante com a massinha. Muito legal, né? Sabe o que eu vou fazer com essa massinha? Vou fazer uma atividade. Olha, ela não é só um brinquedo, ela também pode me dar uma atividade. No meu caderno do integrado, lá na página 71, tem uma lagartixa. Ah, mas coitadinha da lagartixa, ela perdeu um rabo, gente. Vamos fazer o rabo da lagartixa? Eu vou pegar a minha massinha, vou fazer um rabinho para colocar na lagartixa. Olha só, vou vir aqui e vou encaixar a massinha aqui e pronto. Eu fiz o rabinho da minha lagartixa. Que legal, olha só. Agora a minha lagartixa está no lado. Vamos você também colocar a base da lagartixa da página 71? Vai lá, você faz bem legal, tá? Beijo!